Continua chamando a atenção Nele, porque o Iafé, o Ravá já está neste lugar Aleluia Santo Sentimos Sua glória neste lugar Algo acontecerá Se move, desmove o sobrenatural Nós sentimos Deus Sentimos Sua glória neste lugar Algo acontecerá Teus move o sobrenatural E até Ravá Elohim Shaddai Shirei Adonai Se move, desmove o sobrenatural Se move o sobrenatural Chama Ele Chama Ele Chama Ele Chama Ele E até Elohim Shaddai Chama Ele Chama Ele Elohim Chama Ele 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 Aleluia Santo Maravilhoso Maravilhoso Santo Chama Ele 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 Se o amor assim se manifestará Se manifestará Se formar a O subvenação Se o homem melde, meus Se o?" Nos deixamos nessa noite Ela se manifestará 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 Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se o adora Deus se manifestará Se o chamar Deus se manifestará Se o buscar Deus se manifestará Se manifeste, se manifeste Deus Se o adora Se o chamar Se o botar Se o manifestará E a fé se manifestará Tirei Se manifestará A fé se manifestará Se manifestará E a fé se manifestará Tirei Se manifestará A fé se manifestará Se manifestará E a fé A fé Ele é Ele é Shabbat Tirei Adonai Se manifestará Se manifestará E a fé A fé A fé Elohim Shabbat Shabbat Levanta as mãos Chame Adonai 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 O que você quer? Quantos querem a plena manifestação do Espírito nesta noite sobre nós? Então joga a mão bem alto e canta Amém Rafa 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 Elohim Elohim Shabbat 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 Adonai 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 Se manifestará Enquanto os instrumentos tocam Enche a tua boca de aleluia Enche a tua boca de glória a Deus A manifestação não acontece em parede A manifestação não acontece em cadeira A manifestação é o coração É a alma ardendo É o Espírito pegando fogo É o dúnamis É o dúnamis do Espírito É o poder É o poder que vence o cansaço É o poder que vence a dor É o poder que vence o desânimo É o poder que vence a agonia É o poder que vence a tristeza É o poder que vence a depressão É o poder que transporta É o poder que ultrapassa É o poder que nos toma E quando vemos estamos cheios 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 E aconteceu Que estando todos reunidos no mesmo lugar Oh, houve um vento Um vento impetuoso Que tomou a casa Línguas de fogo foram repartidas Oh, avivamento Poder O chão O Yavé está aqui O Elohim está aqui O Jeová Jirei está aqui Da liberdade ao Espírito Da liberdade ao Espírito Não se contenha Não se contenha Não se contenha Da liberdade ao Espírito Da liberdade àquele que te sonda Da liberdade àquele que te conhece Deixa a tua alma beber Deixa a tua alma beber Deixa a tua alma beber Do rio de Deus Esse cansaço vai embora Essa angústia vai embora Aquilo que psicólogo não faz Deus faz Aquilo que o médico não faz Deus faz Aquilo que pai e mãe não faz Deus faz Aquilo que esposo e esposa não faz Deus faz Aquilo que amigo nenhum faz Deus faz E Ele está aqui La baxeira me canta La basura de Ele me cai